Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos treinar mais um pouquinho a letrinha cursiva, minúscula e maiúscula. Vocês sabem a diferença de uma letrinha para outra? A letrinha maiúscula é utilizada para escrever o nome das pessoas, a primeira letra do nome de pessoa, de lugar, de país. De várias coisas, a primeira letrinha, quando é nome, a gente usa a letrinha maiúscula. Também utilizamos a letrinha maiúscula no começo das frases. O restante é todo escrito com a letrinha minúscula. Entenderam? Então vamos praticar mais um pouquinho? Vamos lá! Você só precisa do lápis e da borracha. Hoje nossa atividade é bem pequenininha. Vamos primeiro fazer a letra A, minúscula. Faz uma bolinha e puxa a perninha. Muito bem! Agora a letra E. Sobe, vira, desce, puxa. Excelente! Agora a letra O. Bolinha e corta e puxa. Muito bem! Excelente! Agora a letra U. Sobe, desce, sobe, desce, puxa. A, E, I, O, U. Agora as letras maiúsculas. A gente vai fazer a voltinha da bolinha, mas não vai fechar. Vai descer e puxar a perninha. Excelente! Agora a letra E. Agora a letra E maiúscula. Curvinha para frente e outra curvinha para frente. Excelente! Agora a letra I. Vamos fazer uma pontinha, descer e virar. I. Muito bem! Agora a letrinha O. A gente vai descer, vai subir de volta e não vai fechar a bolinha. A gente vai para dentro como se fosse um caracol. Viram? Letra O. Excelente! Agora para terminar é a letra U. Desce, sobe, desce, puxa a perninha. Prontinho! A, E, I, O, U. A, A, A faz a abelinha. E, 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 E faz a estrelinha. I, 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 faz o índiozinho. O, 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 o óculos da vovó. U, U, U. O urso se escondeu. E quando viu o amigo, ele apareceu. Lembrem-se, amigos, de colocar o nome para terminar a atividade. Agora, só pedir a ajuda de um adulto e colocar o dia de hoje. Tchauzinho, crianças! Tchauzinho, crianças!